Tudo pronto para a partida, todos alinhados, atenção, foi dada a partida pelo 14º pádio do programa, grande prêmio Carlos Peregrini, versão do 177, prova internacional de 4 pontos, Orgírio Conoí lá por fora tomou a ponta, vem fazendo a diagonal de fora para o centro, ele mantendo os corpos pelo centro do pelotão Conoí, para o cara branca também pelo centro, mais a swing correndo em segundo, o forte One lá por fora em terceiro, mais aberto que ele, calculadora, correndo em quarto, o quarto escondido, portanto, em quinto, lá por fora de Grey Day, correndo a sítio, um correnteiro, vilagem, quinta e sétimo, sequestão, correndo no oitavo, unimental, correndo em nono, em décimo, Global Big, depois do Unique, o Marcos Aurelho, último corredo, 3, Rato Valente na ponta, Conoí, mantém um correnteiro, quase destruindo a segunda colocação, forjando em terceiro, de Grey Day, lá por fora tomou a terceira, vem forçando, tomando a segunda, vem atacar o ponteiro na ponta, Conoí, de Grey Day, avança por fora, vem tentando a primeira colocação, agora os dois estão emparelhados, por dentro, o 3, o Tordilho, ponteiro, tem cabeça e pescoço, Conoí, segundo, corre o 3, de Grey Day, em terceiro, corre o mais destruindo, forte One, lá por fora em quarto, aqui por dentro, portanto, escondido, vai forçando, vai tomando a terceira colocação, mais destruindo, se atrasou para a quarta, forte One, em quinto, calculadora, insisto, em sétimo, corre o 6, de Song, e o oitavo, aqui por dentro, Vilhos King, em décimo, lá por fora, Clube, ao Big, no mental, corre em décimo, primeiro, depois vem o cavalo Dominique, Marcos Aurelios, um correcato e valente, o entrando pela grande curva do Grande Prêmio Internacional, Carlos Peregrino, o Tordilho, 13 na manta, Conoí, ao ponteiro, o 10, corre em segundo, de Grey Day, lá por fora, Forçando, em terceiro, aqui por dentro, vai avançando, vai tomando a terceira, segunda, e a primeira, o cavalo Puerto Escondido, Puerto Escondido, Domininho, ele forca a cabeça e pescoço, vontade para o cavalo, Conoí, corre na segunda, e lá por fora, em terceiro, pela esquina, portanto, em quarto, Forçando, em quinto, calculadora, insisto, o cavalo Cixi Song, pelo centro, corre em sétimo, do Ricardinho, Dominique, dois, corre no oitavo, o oito, corre em nono, o cavalo Clube, ao Big 1, Marcos Aurelios, corre em dez, por exemplo, em terceiro, depois vai aparecendo o brasileiro Neu Mental, na sequência, portanto, o Cato Valente, último, Corre, mais o destino, em contorno, na coro, chegada, em atrapalha, do Grande Prêmio, Carlos Peregrino, na ponteiro, Escondido, saiu tirando, dois e três, o Villas King, corre em segundo, de Grey Day, aqui por fora, corre em terceiro, por dentro, Dominique, corre em quarto, calculadora, em quinto, Marcos Aurelios, por dentro, acerca em interno, corre em sexto, e na ponta, Porto Escondido, dois, três e quatro, Vilas King, ao segundo, Dominique, de Grey Day, avançando, Niu Mental, tomando a quinta, vem voando o baixo, Brasileiro, aqui por fora, na ponta, Porto Escondido, três, quatro, cinco, o cavalo, Vilas King, corre em segundo, Dominique, cabeça em terceiro, Niu Mental, vem voando, do ar, Regina, aqui por fora, na ponta, Porto Escondido, largou dali, tem vários, Porto Escondido, cinco, na manta, não perda mais a briga, pela segunda, vai levar o Porto Escondido, levou o Cruzama, faz o Porto Escondido, Dominique, Vilas King, Niu Mental, e os demais, vamos aguardar, Vitória de Porto Escondido, cinco, na manta, com enorme facilidade, impressionante, Vitória, muito bom o cavalo, hein?